Horóscopo do dia, horóscopo para o dia de hoje, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Maico e vou falar para você agora o que os astrem para falar através do seu signo, meu ser de luz, que seu dia seja igual à vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável, lembre-se, nem tudo na vida são flores, mas quando você encontrar uma flor, regue-a. Meu ser de luz abençoado, queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou, todos os dias, de segunda a sexta, das sete da manhã às onze, estamos lá. Link na descrição desse vídeo, queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores. Nelita Barbosa, Douglas Castro, Ângela Lima, Dilva Santos, Keliane Palagi, Adalto Costa, Solange Carvalho, Adriano Lopes, Edilaine Fátima, Círio César, Ivete Pimenta, e para as pessoas que comparam com a gente, ontem o seu mapa astral estão destravando a sua vida. Franciane Santana, Alexandro Kerck, Tânia Santos, Indianara Barbosa, Marcilene da Silva, quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral, o meu WhatsApp está na descrição, faz diretamente comigo, vem comigo, horóscopo do dia. Aquário, horóscopo do dia para o signo de Aquário. Aquário, hoje a Lua começa um rolê no signo de Libra, regido pela fada sensata Vênus. Até aí tudo bem, meu senhor de luz? Porque teoricamente essa configuração astral emana uma energia delicinha para relacionamentos pessoais, seja amor ou vida profissional. Acontece que Marte, nosso reizinho pistola, está super, super e super animado para estragar a festa. O planeta vermelho segue em áreas, arruma uma treta braba com a Lua turbina a sua vontade. Mesmo que inconsciente provocar um ADR, ai Jesus armado, pai de ser doida minha filha, de provocar o mozão, vai ter que engolir um dia cheio de conflitos e desavença. Para, segura essa língua, mulher. Atenção, gastos excessivos que comprometam o equilíbrio financeiro podem ser assuntos que vão emanar discorda entre você e o mozão. Inspire, respire, mas não pire. Procure refletir sobre a razão de sua irritação e conseguirá expor seus sentimentos sem entrar em conflito. E tem mais, essa energia pode criar o clima para uma separação. Portanto, se você quer evitar isso, é melhor ser muito prudente ao expor as suas opiniões ou reivindicações. Se você está solteiro ou solteira, a fraternidade amorosa é com virgem, escorpião, câncer e capricórnio. Para você, meu ser de luz aquariano, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida, tá bom? Que seu dia seja igual à vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Lembre-se de uma coisa, meu ser de luz, nem tudo na vida são flores, mas quando for, regue, tá bom, meu ser de luz? Que o seu dia seja maravilhoso, vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria o trabalho e o desejo atrai e a fé realiza. Meu ser de luz, se o que você ouviu até agora fez sentido para você, curta, compartilha. Se inscreva no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que tudo de bom te aconteça, gratidão sempre, meu ser de luz. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nem o emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão. Por que o seu chefe se abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. R$ 24,90, boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Mas hoje é R$ 24,90, boleto ou cartão WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. Astrólogo Maicon, destrave a sua vida com o seu mapa astral. Astrólogo Maicon, destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Aquele beijo de abençoado.